Minha barriga Ai, tá doendo a minha barriga Ai, minha barriga Ai, bagunceiros, tudo bem com vocês? Bagunceiros, hoje eu posso garantir pra vocês que o vídeo tá ultra legal Eu posso te garantir Mas antes de começar, se você for um bagunceiro de coração, já que liga no gostei E bagunceiros, a gente tá hashtag com uns 6 milhões de bagunceiros Então, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações Ah, e no final desse vídeo eu vou falar, tipo assim, fato real Que acontece mesmo comigo Uma expectativa e uma realidade Então, vamos lá? 3, 2, 1 Que começa essa boa bagunça! Uhul! E se você é um bagunceiro de coração, escreve aqui nos comentários Cheguei, Bela! Uhul, que legal! Ai, mamãe, eu tô tão ansiosa, quantos ovos legais! Tão mesmo, filha, tão muito legais Mamãe, eu posso levar esse? Deixa eu ver, filha Olha como ele é Ai, é uma delícia Pode, pode levar Ai, muito obrigada, mamãe Ah, ah, ah E esse daqui? Ah, pode, filha, pode levar Mamãe, peraí Faz esse daqui? Das princesas, né, filha? É, olha aqui, é bem Eu posso? Pode, filha Eu posso levar 10 ovos? 10 ovos, filha? Sim, mamãe Pode, pode levar quantos ovos você quiser Ai, muito obrigada Prontinho Ai, tô tentando pra poder começar a pegar todos os meus ovos Vou querer esse Os ovos são bonitos mesmo Tem Esse daqui E esse Prontinho Não, não O que é isso, minha filha? Os ovos de páscoa Minha filha, como eu vou levar pra casa esse monte de ovo, minha filha? Pode devolver O quê? Devolver? Mas aqui tá só o básico Que básico, Bela Vamos, vamos, vamos Como é que eu vou levar esse monte de ovo, filha? Ô, mamãe, por favor Não Devolva um ovo, páscoa Tá bom, tá bom, devolvo Pronto Não, senhora Ainda tem ovo demais, minha filha Tá bom, mamãe, eu devolvo o outro Ai, você tá vendo? Tem tanto ovo na sua mão Que tá derrubando minha filha De jeito Minha filha, pelo amor de Deus Eu devolvi esse e fico com esse Como é? Você devolve aquele E eu fico com esses Com todos esses? É Não, minha filha Olha só, você vai ficar com um ovo Só um? Só um? Olha só Você pensa bem Ou você leva um Ou não leva nenhum Aí você decide Tá bom Mamãe, tô numa difícil situação Uma difícil situação? Qual foi a situação? Eu não sei qual escolher Olha aqui, mamãe Presta muita atenção Nesse daqui é de princesa Olha como é lindo Ver uma miniatura Muito bonita Tá lindo mesmo Olha, mas peraí Olha esse daqui Que coisinha fofa do troll Que coisinha fofa do troll Que lindo, filha É muito lindo É lindo Espera aí, mamãe Você ainda não viu esse? Olha aqui Um porta treco da Minnie Ai, tá incrível, filha Não são todos lindos? São todos lindos Ai, mamãe Eu não sei qual escolher É porque, filha Tá difícil de escolher mesmo Porque esses brindes Esses anos Estão incríveis Estão muito legais Bela, eu já sei É só você levar Todos os ovos Que você estiver gostando Dos brinquedos Todos, mamãe Claro, mãezinha Afinal, como é que você Vai conseguir escolher Entre tantos brindes lindos? Você tá feliz agora? Muito Então vamos Uau, esse ovo que é muito legal Tem uns brindes incríveis Mamãe Oi, amor Vem cá Compre esse daqui pra mim Calma, filha Não é assim A gente tem que olhar o preço Minha filha, é muito legal Olha aqui, minha filha De jeito nenhum Tá caro demais, Bela Olha que negócio caro Procure outro E esse daqui dos minas, ó Olha Banana 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 Muito legal Minha filha, você quer tanto uma banana Vamos comprar uma banana, então Não Minha filha Olha pra mamãe Deixa eu lhe falar uma coisa Presta atenção Olha pra mim Você não sabe Escolher ovo de Páscoa Fica aqui, relaxando Que eu vou escolher um bem legal pra você Tá bom? Eu vou dando uma olhadinha, tá bom? Tá, mas não se preocupa Que eu vou trazer um perfeito pra você Tá bom, mãe Escolhi o ovo perfeito pra você Fica emocionada Tá emocionada? Tcharam Tcharam Mas, mamãe Gostou? Eu sabia Eu sabia que você ia Mas porque você ainda não analisou bem a questão Não tem nem brinquedo Minha filha, brinquedo Tem um monte em casa Agora falando em casa Vamos pra casa, Bela Me dei mal E ainda mais É pequeno Com pouco chocolate Ah, que legal Que delícia Adoro o ovo de Páscoa Filha Meu amor Você ainda tá comendo o ovo de Páscoa? Tô comendo É uma delícia Mas olha só, filha Já tá bom de ovo por hoje Porque senão você vai acabar com dor de barriga Tá bom? Você guarda E come amanhã o restante Tá bom, mamãe Muito bem, princesa Tchau, mamãe Obrigada Tchau, filha Que delícia Adoro a Páscoa Tem chocolate Delícia Meu amor Você ainda tá comendo o ovo de Páscoa, filha? Você já comeu quantos com esse hoje? Três? Quatro? Cinco? Não Chega Vamos guardar tudo aqui Não come mais por hoje, tá bom? Sabe por quê, meu amor? Senão você vai ficar com dor de barriga, tá bom? Tá certo? Tá Muito bem, filha Tchau Tchau Já foi Ai, ótimo Agora eu posso voltar a comer meu ovo de Páscoa Delicioso Muito bom Minha barriga Ai, tá doendo, minha barriga Ai, minha barriga Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Uuuuuh, que legal Magu, eu achei um Outro Olha, Bela, que legal Achei outro Olha, deve ser Acho que eu vim por aqui Aqui, eu tava pisando nele Deve ser por aqui Aqui, Magu Achei mais algum Achei um aqui Bota aqui, olha Olha só, Magu, esse é a mamãe caprichou Escondeu um Joginho da pasta pra gente poder achar Eu adoro a caça logo Eu também Chuva de Alô Deve ter aqui Ah, não Nada aqui Vou procurar aqui, Bela Aqui deve ter É, e aqui também Nada Nada também Já olhei por todo lado Mas eu não consigo achar Nenhum ovinho de Páscoa Não tô entendendo Não tô encontrando Nenhum ovo Da caçar os ovos Olha, Bela Eu tô vendo Alguma coisa ali Olha, Bela Eu encontrei esse daqui Oba Nós encontramos o ovo da caçar os ovos Quê? Mas isso é um ovo de galinha Não um ovo de Páscoa de chocolate Crianças, vocês encontraram Que legal Mas não Isso daqui não é ovo de Páscoa Minha filha Isso aqui é o Ovaldo Olha como ele tá feliz em ver vocês dois Ovaldo O ovo de galinha É, o Ovaldo O ovo de galinha Aí a gente quebra ele na frigideira E ele vira um delicioso ovo frito Por falar em ovo frito Vou fazer ovo frito para os dois Ai, não Que legal Vai querer parcelar? Não, não Obrigada Prontinho Vamos lá? Vai, vai Tchau Moço, tá aqui, obrigada Quanto é que deu, por favor? 54,90 Quanto? 54,90 Tu não me falou que é roupa mais barata que tinha? Peraí, moço Vou procurar aqui meu cartão Agora, mamãe A coisa tá aumentando Peraí que eu tenho que procurar o cartão aqui Achei minha bolsa Moço, pode parcelar de quantas vezes? Em três Três? Três Reza para ter limite nesse cartão, viu? Ah, e fala para mim Tem alguma coisa muito engraçada Que acontece na Páscoa com você? Deixa aqui nos comentários Que eu quero muito saber E como prometido Bagunceiro Chegou minha hora De falar o que sempre acontece comigo Na expectativa e na realidade Na Páscoa A Bela chega na loja E não sabe de jeito nenhum Qual escolher Assim Uma ou duas horas depois Aí escolhe E vai para casa feliz Um beijinho Bem grande no seu coração E tchau, tchau Até na próxima bagunça Hora da dança do vídeo Tchau 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 Tchau